E na Inglaterra, um policial infiltrado num grupo de ativistas acabou virando casaca. E quem conta essa história é o correspondente Sérgio Hute. Esses são os famosos policiais de Londres. E esse aí é um deles. Brinquinho na orelha, cabelo grande, visual jovem. Mark Kennedy foi um espião dentro de grupos ativistas ambientais durante sete anos. Nesse protesto na Escócia, em 2005, o policial espião é o encapuzado da esquerda, lendo o jornal. Ele chegou a ser preso como manifestante e até denunciou a violência dos policiais fardados. Mark Kennedy resolveu abandonar o emprego quando foi informado que a missão terminaria. Para muitos, uma prova de que ele passou a acreditar mais no grupo que espionava do que na própria polícia. O caso só veio à tona depois que uma instituição ligada à família real e criada justamente para vigiar os policiais, criticou o papel dos espiões e a facilidade com que eles eram infiltrados em grupos políticos. Para o inspetor da rainha, a polícia espionava demais e descobria de menos. E a paixão de Mark Kennedy pode ter ido além da causa ambiental. Uma investigação do jornal The Garden revelou que ele e outros policiais infiltrados em diferentes grupos tinham relações sexuais com quem espionavam. Intimidade que nunca resultou em informações relevantes. Esse fim sem sucesso parece cada vez mais com daqueles filmes românticos, que nesse caso poderia até ser chamado de O Espião que Amou.